Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro de 2016. Dois casos de linchamento foram registrados neste fim de semana em duas regiões diferentes do Brasil. Ontem foi enterrado no Rio de Janeiro um motorista do carro que atropelou e matou uma família inteira, incluindo duas crianças. Moradores que viram o acidente se revoltaram, agrediram e mataram o homem que dirigiu o carro. Ontem no Piauí um homem de 30 anos foi espancado até a morte por populares após uma tentativa de estupro. O homem havia fugido recentemente da delegacia onde estava preso e iria responder por mais três abusos. De um lado a percepção de que o Estado não é capaz de prover segurança e justiça, de outro a sensação de medo pelo aumento da criminalidade. Ainda que haja culpa no crime cometido, você acha que o linchamento é algo justo? O Link News de hoje quer saber. Boa tarde, a gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no portal E7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal faz mega operação em oito estados e no Distrito Federal contra fraudes em fundos de pensão. Ação em contra desvio de 8 bilhões de reais. A área jurídica da Câmara dos Deputados avalia se caso Dilma influencia processo de Cunha. Parecer deve ser entregue a Rodrigo Maia ainda nesta semana. Fred Mercury vira nome de asteroide em aniversário de 70 anos. Divida sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal porque começa agora o Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com informações sobre política. Nos bastidores do Congresso Nacional, uma articulação para salvar o deputado afastado Eduardo Cunha. Pois é, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu para que assessores jurídicos da Casa preparem um estudo a respeito dos efeitos da decisão do Senado sobre o impeachment de Dilma Rousseff na votação do processo de cassação de Cunha. No julgamento, a gente lembra da ex-presidente, a votação do impeachment foi fatiada em duas partes. Os senadores decidiram pela perda do mandato presidencial, mas na segunda votação consideraram que Dilma não merece perder os direitos políticos. podendo ocupar cargos públicos e disputar novas eleições a partir de 2019. Para técnicos jurídicos da Câmara, a avaliação inicial é que o processo de Dilma não tem reflexo na votação da cassação de Eduardo Cunha, pois a lei do impeachment de um presidente tem regime diferenciado de cassações de mandato de parlamentares. E uma grande operação da Polícia Federal investiga fraudes nos quatro dos maiores fundos de pensão do Brasil. E a repórter Vanessa Lima tem mais informações direto de Brasília. Olá, pessoal do Link Record News. Estão sendo apurados crimes de gestão temerária e fraudulenta nos fundos de pensão FUNCEF, Petros, Previ e Postales. Mais de 120 mandados judiciais estão sendo cumpridos em oito estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Entre os alvos desta operação estão o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ambos investigados pela operação Lava Jato. A justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio de dinheiro de 103 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento na fraude. São aproximadamente oito bilhões de reais bloqueados. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Lembrando que também durante a operação Lava Jato, o ex-dirigente da OAS, Léo Pinheiro, também foi preso. Ele que estava fazendo um acordo de delação premiada e aí houve essa prisão nesta manhã em São Paulo. Pois é, ele estava em prisão domiciliar, como você disse, foi alvo de um mandado de condução coercitiva nessa operação Greenfield. Para o juiz federal, Sérgio Moro, há provas de que o empresário agiu para obstruir as investigações. Léo Pinheiro será levado para a superintendência da PF em Curitiba. Agora a gente muda de assunto para falar que foi enterrado hoje o corpo do ciclista atropelado por um carro na rodovia dos imigrantes em Diadema, na Grande São Paulo. Ele era comerciante e pai de dois filhos. O motorista do carro, de 26 anos, estava bêbado e agora está preso. No velório de Valdilei, os parentes lembraram da paixão do comerciante pelo ciclismo. Os familiares contaram que se preparavam para fazer um churrasco quando receberam a notícia do atropelamento. Um dia festivo, um dia que as famílias se reúnem e a gente recebeu uma notícia trágica dessa logo pela manhã. Realmente a família ficou arrasada, a família ficou em estado de choque. Era manhã de domingo quando Valdilei Antônio Lemos, de 43 anos e mais duas pessoas, andavam de bicicleta, neste trecho sem acostamento, no quilômetro 20 da rodovia dos imigrantes em Diadema, região metropolitana de São Paulo. As três pessoas foram atingidas em cima da faixa zebrada. Lúcio era um dos ciclistas. Ele mostra os ferimentos causados pelo mesmo carro, que matou o cunhado dele. Só lembro de um impacto muito forte nas costas e a bicicleta dele, acho que atingiu a minha. Com isso, ele saiu voando na pista e caindo já sem vida. Lúcio não sabe se o carro estava em alta velocidade, mas garante que o veículo invadiu a faixa zebrada. O motorista parou para prestar socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Paulo Leonardo, do nascimento de 26 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele vai passar por uma audiência de custódia e o juiz vai decidir se Leonardo continua preso ou se responderá pelos crimes em liberdade. A família da vítima cobra a pena máxima. Que não fique em branco mais uma vez, um fato desse, como a gente sempre vê no noticiário, outros casos que aconteceram e que acabou ficando impune. A gente espera que tenha feito a justiça. Valdileira é conhecido entre o grupo de ciclistas por ser o mais preocupado com a segurança. No momento do acidente, ele usava todos os equipamentos de proteção. Segundo a família, o ciclismo era o único lazer do comerciante que dificilmente tinha folga aos domingos. No dia do atropelamento, ele deixou o sócio cuidando da lanchonete para pedalar com os amigos. Valdileira é pai de dois filhos de 8 e 14 anos. O terceiro ciclista foi o único que não se feriu. Lúcio ainda não acredita que teve apenas ferimentos leves. Eu dei muita sorte, porque eu mesmo só estava com um boné normal, de bermuda, e a gente estava pedalando. Acho que foi Deus na hora mesmo que me livrou disso daí. O acidente foi bem perto do local onde outro ciclista foi morto há dois meses. O vigia Francisco de Souza, de 59 anos, ia para o trabalho quando foi atingido por um carro. Câmeras flagraram o carro em alta velocidade pelo acostamento. O motorista fugiu e jogou o braço da vítima, que ficou preso no carro a dois quilômetros de distância. Sérgio Meliunas, de 45 anos, foi preso dias depois e alegou que estava fugindo de um assalto. Leonardo faz parte de um grupo de ciclistas de Diadema e reclama que os acidentes e a falta de respeito dos motoristas são constantes. A gente está pensando em fazer uma homenagem aos imigrantes, para recordar isso e chamar a atenção do povo e desses maus elementos, para que não façam isso, para que tomem cuidado, que cuidem da gente. Bom, e além desse caso que aconteceu em São Paulo, um outro caso onde uma família inteira foi atropelada por um carro no Rio de Janeiro. Moradores que viram o acidente se revoltaram, agrediram e mataram o motorista do carro. O carro foi destruído pelas chamas. Estilhaços de vidros ficaram espalhados pela via, próximo ao centro de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os moradores estavam chocados. Arrasado, né? Com certeza, a família destruída. Está todo mundo perplexo, né? Porque são vidas, né? Os vidros foram embora. Segundo testemunhas, o motorista dirigiu o veículo em alta velocidade. Ele vinha daquela direção. E quando chegou exatamente aqui, teria perdido o controle. Os moradores contam que Ronaldo da Silva Santos bateu neste barranco e, em seguida, atingiu em cheio a mãe e as três crianças. Duas delas morreram na hora. Ana Beatriz Martins tinha dois anos. A irmã caçula, Ana Alice, apenas quatro meses. Depois do atropelamento, os moradores da região ficaram revoltados. Vieram a ver, de fato, bateram no motorista, tá? E foram efetuados três disparos. E o motorista veio a óbito no local. O motorista tinha 36 anos. A mãe das crianças e a filha mais velha foram levadas para este hospital. Ana Júlia, de sete anos, foi submetida a uma cirurgia e está em coma induzido. Já a Juliane Martins Ferreira, de 26 anos, apesar de ter sofrido ferimentos leves, teve que ser internada, pois estava em estado de choque. Ela foi liberada na tarde de domingo para ir ao enterro das filhas, que aconteceu neste cemitério, na zona norte do Rio. E além desse linchamento no Rio de Janeiro, um homem de 30 anos foi espancado até a morte por populares após uma tentativa de estupro. O caso aconteceu na noite deste domingo no município de Campo Maior, a 30 quilômetros de Teresina, no Piauí. Pois é, e segundo a polícia, o homem havia fugido recentemente da delegacia, onde estava preso e iria responder por mais três abusos. Os policiais estavam à procura do suspeito e cumpririam o mandado de prisão contra ele por ter abusado há um mês de uma idosa de 75 anos, mas foram surpreendidos pela notícia de sua morte. Diante desses dois casos de linchamento, vem a pergunta da enquete do dia. De um lado, a percepção de que o Estado não é capaz de prover segurança e justiça. De outro, sensação de medo pelo aumento da criminalidade. Ainda que haja culpa no crime cometido, você acha o linchamento algo justo? Vote pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente também, participe utilizando a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua opinião para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade aqui na nossa tela. O LinkRecordNews faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. 3 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília, LinkRecordNews de volta. De volta com a sua participação, a gente abordou um assunto polêmico, porque aconteceram dois casos de linchamento neste final de semana em duas regiões diferentes. Uma no Rio de Janeiro, em que um homem atropelou e matou uma família inteira. E outro caso aconteceu no Piauí. Um homem, uma tentativa de estupro, foi linchado antes mesmo que acontecesse qualquer outra coisa. Diante desses fatos, a gente perguntou para você se você acha que ainda que haja culpa no crime cometido, você acha algo justo, o linchamento algo justo. Então, a gente pediu a sua participação. Para continuar participando, é só usar a hashtag LinkRecordNews e a gente tem participação no WhatsApp, né, Lidiane? Exatamente, para participar, muito fácil, DDD 11 95307 851. O Vado de Camaçari, na Bahia, coloca aqui para a gente. Não, eu sou contra quaisquer práticas de violência, seja verbal ou física. A vingança iguala a vítima ao criminoso. Opinião, então, do Vado. Obrigada pela participação. Mais uma participação do José Laurentino, paulista, paraíba. Se a justiça é injusta, dá no que dá. Mesmo assim, sou contra, mas sou a favor da luta popular por justiça. Então, registrada a opinião do José. Obrigada. Tem mais mensagem agora de Recife, Pernambuco. O Alexandre compartilha. Sou contra fazer justiça com as próprias mãos. Atribuo a reação das pessoas às autoridades que afrouxam ao fazerem justiça, liberando criminosos, principalmente ao volante. Recado aqui registrado do Alexandre. Obrigada. Mais uma participação chegando via WhatsApp do Eduardo, Campinas, São Paulo. Eu não concordo com justiça com as próprias mãos. Porém, a justiça brasileira está uma vergonha. Há anos, muita gente se manifestando nesse que é um assunto polêmico do dia. Você pode seguir participando. Daqui a pouco, então, no final desta edição, você vai conhecer o resultado oficial desta enquete. Bom, Jogos Olímpicos passaram, impeachment também. A movimentação agora parece que voltou à normalidade. E depois de um tempo, então, tem vinheta nova aqui no Link Record News. E a gente aproveita para convidar, então, a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para participar na segunda edição. Horário novo, ela que participava na primeira edição. Agora, com a gente aqui na segunda edição, com vinheta, com tudo. Chegou chegando, Débora. Pois é. Boa tarde, meninas. Saudade de vocês. Saudade do Link Record News. A gente vai trazer, a partir de agora, no Bastidores, notícias sobre entretenimento. Sempre a gente tem lá em cima, no R7, muitas notícias. É um assunto que realmente atrai muito as pessoas. As pessoas gostam de discutir, gostam de ficar sabendo. E hoje, por exemplo, tem duas notícias muito interessantes. Uma delas foi a filha do Michael Jackson, a Paris Jackson. Ela postou uma foto no Instagram. E os fãs, não sei como, nesta imagem, eles juraram que ali atrás, no banco de trás, está o Michael Jackson. Pois é. A gente, realmente, a gente olha, olha, não consegue enxergar nada. Mas as pessoas, vocês acreditam, assim, acho que essa... Existe uma loucura com relação a alguns ídolos, e o Michael Jackson é um deles. O Elvis Presley também passou por isso durante muitos anos. É, mas ela morreu, né? É, as pessoas não se conformam, acho que, com a morte. E, de vez em quando, aparece aí a história de que, em determinada imagem, em determinada cena, tem... A pessoa está lá. O Michael Jackson já aconteceu isso com ele. É aquela sombra mesmo, que, para mim, parece o banco de trás do carro. É, eles falam até que é um vulto, né? Olha lá, está vendo? Eles aproximam, fizeram uma... Como se tivesse um rosto ali. Ah, imagina que está lá atrás. Está lá atrás. Está lá atrás. Pedacinho, né, do rosto. É, como se aquele rosto que está lá atrás fosse o Michael Jackson. Olha, haja criatividade, né? Haja criatividade. Mas é isso que é muito curioso. Você tem, realmente, algumas celebridades que passam por isso, né? A pessoa, de vez em quando, aparece uma imagem, uma cena que as pessoas veem. O Michael, já aconteceu até de uma cena de uma pessoa fazendo compras em Paris, que fotografaram e, nossa, todo mundo falando que Michael não morreu e ele estava lá fazendo compras em Paris. É o desespero dos fãs, né? É, mas, enfim, e agora, né, teve essa história aí da filha dele. Ela, inclusive, tirou essa imagem do Instagram dela, até por conta, acho que, de ter causado tudo isso, né? Bom, deixando os mortos um pouquinho lá na paz, mas não tem como não relembrar também. Fred Mercury completaria 70 anos e ele também recebeu uma grande homenagem, né? Pois é, no caso dele, ninguém falou que ele está por aí, tá? O pessoal sabe, já, né? E aí, é curioso, ele foi uma estrela, sem dúvida nenhuma, enquanto ele esteve entre nós. E hoje, que faria, né, se ele estivesse vivo, ele faria 70 anos, ele ganhou uma homenagem bastante diferente. A partir de agora, ele vai dar nome para um asteroide. Um asteroide com nome de estrela, então. Pois é, ele realmente agora é um astro, é o asteroide 17473. E essa iniciativa foi da União Astronômica Internacional. Quem deu essa notícia para os fãs foi o baterista deles, né? O guitarrista, desculpa, o Brian May. E o Brian May, curiosamente, ele é, ele tem uma formação nesta área de astronomia. Então, ele que deu a notícia de que, a partir de agora, temos aí, de fato, um astro, um asteroide, com o nome do Fred Mercury. E a homenagem foi feita... Tem altura mesmo. É, pois é. Neste caso, sem dúvida nenhuma, a gente tem um astro realmente bem batizado. Eu imagino que as redes sociais também servilharam com isso, os fãs enlouquecidos. É, porque, né, eu acho que é uma homenagem, né, numa efeméride como essa, né, ele foi embora muito cedo e que era realmente uma grande estrela da música pop. Então, é, as pessoas gostaram muito da homenagem, né? E também o videozinho que foi feito pelo Brian May, pra falar, também as pessoas, né, adoram, né, adoram ele, adoram o Queen, enfim. Foi, todo mundo gostou muito dessa notícia, então, agora, realmente, enfim, realmente ele é um astro. Muito bem, Débora. Bom, então, a gente te espera amanhã, novamente, com outras informações e novidades dos bastidores. Tá certo, gente. Até amanhã, uma boa tarde pra todo mundo, uma boa tarde pra quem tá assistindo a gente também. Boa tarde, Débora. Até lá, boa tarde. Bom, o link agora, o link Recordinhos faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta daqui a pouquinho. E com a sua participação, até já. Link Recordinhos, de volta à sua tela. E uma novidade promete facilitar a vida dos fanáticos por café. Um sachê que você pode colocar na xícara e tomar na hora. A empresa que apostou nessa ideia comemora o aumento nas vendas. Café quente e fresquinho, feito na dose certa e direto na xícara. Uma ideia que é a cara do Brasil, maior produtor de café do mundo. Mas que, na verdade, foi criada no Japão, há 14 anos. Esse tipo de sachê chegou ao Brasil por meio desta indústria catarinense. Basta tirar da caixinha, encaixar o mini coador na xícara e colocar água quente. Quase 15 mil caixas do produto são vendidas por mês em todo o Brasil. E esse modo de preparo, que é novidade na América Latina, já rende bons resultados para a empresa. Para a indústria, a nova ideia de vender o café em dose única para ser passado na xícara, vai possibilitar à empresa que salte dos 17% de crescimento anual para quase 25%. E mais do que isso, a indústria também descobriu um nicho especial do mercado. E terceiriza a ideia para outras indústrias de café do país. A empresa investiu 2 milhões de reais para importar a máquina que produz o sachê e guarda o processo às sete chaves. Para aumentar o lucro, a indústria agora terceiriza a ideia para outras marcas de café. Por causa do novo produto, a indústria deve ser ampliada este ano. Os brasileiros também já estudam uma maneira própria de produzir a estrutura de papel do mini coador, que é importado do Japão. É interessante no caso do produto que eles buscaram um nicho que não estava sendo atendido a princípio por nenhuma marca. Você não tinha nenhuma opção de um café passado descartável dessa forma. Então isso parece ser bem interessante, mas para ter certeza mesmo vai ter que ser essa validação de mercado e esperar para ver como é que o mercado vai responder a isso. Café de lado, agora a gente fala do prato principal. Porque a falta de clientes dispostos a pagar caro por pratos sofisticados fez com que os restaurantes se adaptassem. E a saída foi oferecer serviço de primeira a preço popular. Em São Paulo, restaurantes que ficam no mercado municipal oferecem comida feita por chefes renomados, mas que cabem no bolso. Copo retirado pelo cliente. Comida servida num pedaço de papel. Dá até para arriscar que aqui é servido um lanche de rua. Mas não é. Da entrada ao prato principal, tudo agrada os paladares mais exigentes. Os molhos que eles têm são bem diferenciados. São restaurantes com endereço fixo, mas com jeitão de comida de rua. É rápido, não é uma coisa muito formal, é uma coisa para você comer no dia a dia. Então eu acho que comi, né? O cardápio é esse daí, pendurado na parede. Já o que chega às mãos do cliente, hum, isso daqui pode surpreender. Chefes famosos e restaurantes reconhecidos agora em uma nova versão. Cabe ao interessado escolher o prato e definir aonde quer comer. Balcão ou mesa compartilhada. Material biodegradável e talheres simples se necessário. Esse é o estilo de servir de Checho Gonzales. Comer é um momento, é uma comunhão, digamos assim, né? Como não interagir com quem está ao lado? Neste formato, o chefe vende porções individuais de ceviche por 21 reais. Eu gostei da pimenta que eu usei, da mistura de sabores. É gostoso. Culinária nordestina com grife. Pratos elaborados por chefes conhecidos e experientes, que aqui são servidos em pratinhos de plástico acompanhados de talheres descartáveis. Ele mostra sofisticação e ao mesmo tempo um ponto de vista mais modesto, por assim dizer. Eu acho uma experiência muito boa. Esse formato faz com que o prato aqui dentro do mercado público de Pinheiros, em São Paulo, custe menos do que no endereço principal da rede. E tudo com a mesma qualidade. O que importa é que a comida está boa. E aqui? Estava ótima, uma delícia. Não sobrou nada. Não, não sobrou. O espaço é limitado, tem poucos funcionários, mas do lado de fora tem fila todos os dias. O restaurante do Checho atende aos sábados, em média 550 pessoas. Sem prato, sem pano na mesa, mas com status de ponto turístico. É muito legal ver que as pessoas começaram a aparecer de outras cidades, de outros bairros. Saboreando essas delícias, a gente encerra essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas nossas redes sociais. Use sempre a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e também no nosso Twitter. Lembrando que a gente se encontra aqui de segunda a sexta em duas edições. Às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Uma ótima tarde. Até mais. Tchau.